Fala pessoal, começando mais um vídeozinho e adivinha só, falei pra vocês, eles colocaram lá a fazenda lá no local lá mano, botaram a fazendinha lá na nossa coisa de volta, então a gente nem precisa apoiar aquele cara né, mas eu tô pensando seriamente em continuar apoiando o cara, tá ligado? Pode pegar a chave com o Jorge, é o que? Jorge o porteiro ali ó, deixa eu te dar a chave primeiro ali, primeiro idoso né, idoso, tá me chamando de idoso? Eu não, ah porra, primeiro idoso, olha a ideia do cara velho, eu vou ir lá na fazenda lá, quero dar uma olhada como é que ficou né, agora tem vacas, agora tem vaquitas, só que meu FPS ele tá muito baixo mano, não sei se é por causa da aquelas vacas que colocaram, vamos checar isso direito, falei com admin ali, ele vai verificar mano, então se o vídeo tiver mais ou menos aí com FPS meio caindo, é porque tipo, eu tô gravando agora tá 25 FPS mano, quando eu tô gravando no CAD 30 tá ligado, então tem algum probleminha velho, ou pode ser o drive da NVIDIA, ou pode ser essa vaca que tá pesando um pouco o servidor, mas bora lá, deixa isso de lado, vamos bora lá pra fazenda, é, rapaz tinha esquecido que ia ser carnaval esse final de semana né mano, pô, falei naquele vídeo que ia fazer um negócio de carnaval e esqueci, então o carnaval já passou, e aí mano, o que que vocês fizeram no carnaval, deixa aí nos comentários aí, comeu muito, deu muito, como é que foi a situação aí mano, quando eu falar que comeu muito, é, você comeu muito mesmo, tipo arroz, feijão, comeu alguma coisa diferente, e quando deu, eu quero saber se vocês deram, sei lá, alguma coisa pra alguém aí, tá ligado, uma bala, deu um abraço, não penso pro lado errado não, né mano, parece aí que tem uns pessoal aí que vai pensar, meu Deus, esse cara tá fazendo apologias, não, não tô fazendo isso não, tá ligado, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui na minha fazendinha, chegando aqui no local, o candidato a prefeito tá aqui na fazenda, meu Deus do céu, meu Deus, o que que eu vou fazer mano, eu tava pensando, não sei nem o que que a gente vai fazer com esse prefeito, agora que as vacas tão aqui, velho, vamos ver, vamos ver o que que a gente vai desenrolar aqui mano, o cara tá aqui né, o candidato aqui é prefeito, falei, 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 tranquilo, boa tarde, e aí, tranquilo, ele aqui, esse cara aqui que é o candidato, o que que você falou mano, agora que ele que é o candidato aí que eu falei, deixa eu só um minutinho, tranquilo, 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 ah, ele que é o candidato, ele conseguiu lá trazer as, as, as vaquinhas pra cá ó, ah, tranquilo, então foi ele que conseguiu trazer as vaquinhas né mano, conseguiu, ele falou lá com o pessoal né, ah, pode crer, pode crer, vamos conversar com ele aí, então foi ele que falou, então achei que não, não tinha sido ele, mas foi ele, essa mochila é pesada, e aí irmão, tranquilo, você que conseguiu aí, resolver as paradas vaca aí mano, então rapaz, como eu não sou prefeito ainda, eu não fui eu que consegui não, eu apenas conversei com o pessoal que tem aí uma influência, e aí eles fizeram pra mim, entendeu, entendi, entendi, entendi mano, mas fala um pouco, ih, quem se mandei mano, calma aí, deixa esse segurança tá tranquilo lá, fala um pouco das suas propostas aí mano, que você tá querendo trazer aqui pra cidade, então, eu não perguntei, eu sei que tá com coisa legal, rapaz, encosta aí, vamos um pouquinho pra trás aqui, é, cheguei, então cara, é, tem um tempo aí que saiu os candidatos, não sei se chegou a ver, já virou até assunto no Twitter, não sei o que lá, mas enfim, primeiramente vou estar apresentando aqui, meu nome é Luiz Pacheco aí, foi, foi escolhido como candidato com o número 59, e eu tô, eu até mandei uma mensagem no seu celular, que o menino ali me passou, e mandei umas coisas sobre, sim, sim, é porque ficou meio grande também, acho que você não teve muito tempo pra olhar, mas, assim, na minha carreira, carreira, eu fui, durante um tempo, o diretor-chefe ali da SAMU, que é da nossa cidade, aí eu saí de lá por alguns conflitos, fiquei um pouco como mecânico, mas como não era muito bom, não fiz curso de mecânica, não deu muito certo não, aí eu acabei entrando na PM, né, na PM eu fui subindo, cheguei até, até Coronel recentemente aí, tem menos de uma semana, tudo, e aí eu acabei resolvendo me aposentar aí, pra poder, tá, tá tentando me candidatar pra prefeito, porque eu via muitas coisas que aconteciam na cidade, e eu não tinha influência o suficiente pra poder tá resolvendo, né, eu via, queria resolver, mas não, não conseguia, por não ser uma figura, uma figura como um prefeito, sabe, não tinha a influência necessária. Entendi, 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 mas como é que tá andando aí as votações, você acha que você tá, tá bem na frente lá dos caras, ou tá empatando com alguém, tá perdendo? Então, cara, as urnas não foram abertas ainda, né, vão ser abertas, se eu não me engano, no sábado, no domingo. Mas, é, aquelas boca de urna, né, como é que tá aí? Então, boca de urna aí, cara, eu vou até dar uma conferida, mas até umas duas horas atrás, eu tava bem na frente, na real. Ah, tranquilo, mas aí, que desistiu. Ah, então fica mais fácil ainda, mano, mas me fala um pouco do que você tem em mente em trazer pra cidade aí, mano, a sua proposta aí. Deixa eu só dar uma olhada no celular aqui pra te passar a informação certa. Correto, correto. Tá aqui, ó, atualmente tem três candidatos, né, eu, o Telão e o Café, eu tô com 101 votos a favor e 20 contra, o Telão, que é o número 17, tá com 42 a favor e 29 contra, e o Café, que é o número 25, tá com 43 contra e 26 a favor. Ih, rapaz, tá ruim pro cara, então, hein? Então, sim, tem uma vantagem confortável. Exatamente, eu tô vendo isso aí que tá tranquilo pro seu lado. É, um pouco, mas a gente não pode subestimar ninguém. Exatamente, exatamente, com o nosso apoio aí, você vai crescer um pouquinho mais, tá ligado? Os caras aqui que pegam o leite aqui, eu já vou falar assim, ó, vota no carinha ali tal e você vai ter um descontinho, tá ligado? A gente pode fazer isso também. Sim, com certeza. Mas aí eu quero saber de uma coisa também, mano, o que que você pode trazer mais aqui pra nós, tá ligado? Tem como você dar, sei lá, dar uns descontos nos aditivos aí pra tá aumentando um pouquinho o valor. Tem que ver essas paradas também pra beneficiar nós, né? Você prefere saber só em relação à parte rural aqui, mais pra agricultura e a pecuária, ou você quer saber da cidade inteira? Não, eu quero só, por enquanto, a agricultura, que é o que eu faço aqui pra poder sobreviver, né? Eu quero um pouco sobre aqui, tem em mente alguma coisa assim pra... Então, a sua fazenda, ela serve pra cidade como uma forma de circulação de capital, né? Eu não sei se você tem algum conhecimento de economia, mas não adianta nada a cidade ter muito dinheiro e ele não circular, ficar acumulado com apenas uma pessoa. Exatamente. Então, o que que acontece? Quando a pessoa... eu fiquei sabendo aqui que quando a pessoa vem pra coletar, vender o leite, você cobra uma taxa aí pra tá usando sua propriedade, e aí essa pessoa paga pra você uma quantia, vamos supor, 10 mil. Aí ela fica aí durante um tempo, tranquilo, e vai ganhando dinheiro com as suas vacas, com o seu estabelecimento, né? Exatamente. E depois ela tem que voltar e pagar a taxa novamente. Sim. Aí isso gera dinheiro pra você, gera dinheiro pros compradores do leite, movimenta o dinheiro da cidade, entendeu? Exatamente. Então, isso é muito importante pra poder tá... não só pra te ajudar na economia, mas a economia da cidade depende disso, entendeu? Então, por isso que a gente tem que conversar... não, pode ser agora não, pode ser um pouquinho mais depois também, sobre tá acrescentando mais algumas coisas aqui na fazenda pra tá melhorando ainda mais a economia da cidade. Porque o que eu sempre falo na minha campanha é que, assim, eu sou uma pessoa assim como qualquer um outro, então eu não consigo pensar em tudo. E o lembro da minha campanha é que eu tenho que fazer tudo com o auxílio da população, e aí eu trabalho muito com a sinceridade, não é um vou fazer ou não vou fazer, é se é viável ou não é, entendeu? Se não der pra fazer, eu já falo logo que não dá, não prometo nada, porque isso não é da minha personalidade. O meu objetivo aqui na fazenda é, pelo menos, implementar porco e galinha, sabe? Eu tenho bastante espaço aqui pra botar porco e galinha, então eu creio que... Mas aí a gente precisa aí da assinatura do prefeito pra tá conseguindo comprar esses animais e ter também, né, o alvarado pra poder tá comprando. Exatamente, a licença. Então, tem que ver isso aí. Mas tem espaço aqui na fazenda ainda? Tem, tem. Vem cá, vou mostrar pra você aqui, tem muito espaço aqui. Deixa eu mostrar aqui pro cara aqui. Cadê, cadê? Olha as vacas ali, véi. Olha o tanto de vaca que tem aqui, bicho. Caramba! Nem tinha visto isso ainda, mano. Aí, ó, tem aqui, ó. Aqui tem espaço. Pra lá tem espaço. Tem muito espaço aqui, ó. Sim, tem bastante espaço mesmo. Dá pra botar muitos animais aqui ainda. É interessante. Pelo que eu vi pra lá, também tem um lugar, tipo, estábulozinho pra colocar os cavalos. Exatamente, ó, botar cavalo. Aqui é pra treinar o cavalo, né? Mas aqui a gente pode improvisar e botar outra coisa. É que eu não sei, não tenho em mente o que a gente poderia colocar. Ah, entendi. Mas aí, vai pensando aí. Pode ser botar galinha, botar porco, alguma coisa aí. Aham, sim, sim. Tá isso aí, mano. A gente vai conversando mais. Exatamente, exatamente. Aí, eu vou... Eu vou estar entrando em contato ali com o meu segurança. Aí, a partir de agora, eu vou falar pra ele, sempre que entrar uma pessoa aqui, ou quando eu for conversar também com a pessoa, eu vou mandar te indicar aí pra prefeito, tá ligado? Oh, aí sim, aí sim. Demorou, então? Demorou, demorou. Aí a gente vai... Você tem como me passar o seu telefone pra gente ir conversando sobre isso? Tem sim, tem sim. Anota aí. Tá aí, caralho, fazer parceria com o prefeito, filho. Você é doido aí, ó. Sabe que a gente movimenta a economia. Seu nome é Tonhão, né? Exatamente, Tonhão. Certo. Eu sonhei aqui. Demorou. Então, indo pra lá. Aí eu te mando umas mensagens pra gente ir conversando, a gente vai mantendo contato pra tá arrumando isso aí. Tranquilo, tranquilo. Sem pressas. Primeiro eu tenho que vencer essa eleição aí, né? E já tem o dia marcado pra eleição? Então, cara, pelo que eu conversei aí com a ministra, ela falou que vai abrir provavelmente no sábado ou no domingo. E aí vai ficar uma semana aberta as urnas, entendeu? Entendi, entendi. Tá tranquilo, pode ser que você vai virar prefeito aqui da cidade. É do carnaval que vai vir aí também, né? Exatamente, exatamente. Deixar um tempo maior. Carnaval já passou, tio. Esse vídeo tá saindo na quinta. É porque eu tô gravando na quinta-feira passada, meu. Você só vê nessa quinta. Ô, Soprinho, e aqui como é que tá a questão do combustível, da comida, da alimentação? Aqui é tranquilo isso? Então, cara, é tranquilo sim, é tranquilo. Uma coisa também que eu queria muito botar aqui nessa fazenda, mano, era... Eu não sei se vai ser possível, tá ligado? Botar um... Pedir uma licença pra botar uma garagezinha aqui, né? Seria uma boa. Ah, sim. Sim, sim. Tem bastante espaço pra isso, na verdade. Exatamente, muito espaço. Pra colocar, sim. Mas qualquer coisa a gente entra em contato aí de novo, mano. Muito obrigado aí. Não, tranquilo. Tem que agradecer, eu não sei se ele é segurança, que que ele é não, mas ele que falou pra mim falar com isso. Sim, sim. É uma segurança aqui da fazenda aqui. Depois eu vou agradecer ele, vou dar um bônus a ele aí, por ter... Falou sobre o leite também lá. Sim, sim. Vou dar um bônus a ele aí depois. Tem que ver ali que tem um cara ali, tá querendo alguma coisa. Não, vai lá então. Obrigado aí, vocês aí. Eu vou estar me dirigindo na cidade agora. A gente mantém contato aí, beleza? Beleza, beleza, tranquilo. Obrigado por ter a atenção de todo mundo aí. Boa sorte aí, prefeito. Espero que você ganhe aí. E aí, quem se dá da manhã? Já tem meu voto, hein? Pô, você viu que é o fazendeiro? Ah, sim. Exatamente, irmão. Certo. Eu tava falando com ele aqui, é 15 mil cada semana, né? Exatamente, é 15 mil. Tem umas vaquinhas novas agora aí, comprei umas vaquinhas. Tipo, vaquinhas tão excelentes. Tá saindo bastante leite agora, né? Entendi. Não, então, o que eu tava falando com ele é o seguinte. Tipo assim, um mês tem quatro semanas, certo? Seria 60 mil por mês, certo? Exatamente, é 60 mil por mês. Se eu pagar, tipo assim, um mês completo já fechado, tem algum tipo de desconto? Tem, 50 mil. Você tem 10 mil de desconto. 50, cairia pra 50. Exatamente. E ele falou que não tem mais um gasto do balde, né? Não, não precisa mais de balde, não. O balde já tá lá, perto da vaquinha, só você usar o baldezinho lá, mano. Sim. Mas você já vai economizar no balde também. Eu tenho que estar com o dinheiro aqui ou pode fazer transferência? Não, você pode fazer transferência. Eu te passo o meu número, você vem e me paga, mano. Ou o cara paga um mês, né? Certo. Eu vou... Então eu tenho que ir lá pegar o leiteiro, né? E já trazer a caminhonete. Aí eu já te pago o jateirinho. Você vai ficar aqui ou ele que vai ficar? Então, eu vou ficar. Mas se você quiser fazer o pagamento aqui, pode fazer de boa. Aí você já vem, já pode vir pegando leite, mano. Eu te faço o número aqui e você faz. É que eu vou lá na cidade lá pra trocar a moto, pegar a caminhonete já e já vem com o dinheiro, entendeu? Fica mais fácil. Ah, sim. Entendi, entendi. Tá tranquilo. Entendeu? Aí eu já começo a trabalhar. Tranquilo, tranquilo. Pode ir lá. Eu vou pegar seu LG depois e ter uma foto sua pra guardar aqui no sistema. Vixe, combinado. Ó, vou ter que dar uma olhada naquelas vacas lá agora. Ai, caralho. Ah, é depois eu tenho que pegar seu dinheiro lá no banco. Não apareceu ninguém com uma Lamborghini aí, não? Na fazenda? Por agora eu não vi, não. Eu vi ele lá no centro da cidade. É porque eu não sei se é Lamborghini. Acho que é um Pagani. O cara, eu não sei, cara. Acho que eu perdi o número dele. Ele fez o investimento aqui, mano. Como é que eu perdi o número do cara? O cara fez o investimento. Ih, rapaz, tem uma vaca querendo fugir lá, hein? Ó, vaca querendo fugir. Volta, vaca. Ixi. Alguém tá roubando a vaca? Será que tem alguém roubando a vaca, mano? Ô, vaquinha. Volta, 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 volta. Pega essas vacas de volta. Acho que ela querendo fugir. Vê se você consegue levar ela de volta. Ela tá desobediente essa daqui. Ô, vaquinha. Calma, calma, mimosa. Calma. Calma. Porra, essas vacas é foda, hein, mano? Como é que elas conseguem? Ah, tá aberta. Mas também tá aberta ali, né, mano? Tá aberta aqui. Acho que tem a relação que o senhor tá dando aí pra essas vacas. Elas estão meio loucas, tá vendo? Poxa, rapaz. Não tem como nem fazer nada com a vaca, mano. Deixa eu ver aqui como é que tá as vaquinhas, mano. Caralho, tem um monte de vaca. Olha isso. Pare de fugir, sua vaca de merda. Ah, ela fez um monte de merda ainda no chão. Rapaz, alguém tá matando as vacas aqui, hein, mano? O que aconteceu? Ah, tá, véi. Tem como abater a vaca aqui também. Teve um erro ali que eles colocaram aí o abatedor dentro do lugar cercado. Aí você pega a vaca e não consegue levar lá pra dentro. Putz, mano, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não, acho que o local tá pra lá, ó. Pra abater é pra lá. Eu vou... Eles mudaram? Tá lá, tá lá. Mas eu clico em abater e a vaca morre, mano. Ah, não tô entendendo, mano. Acho que eu tô sendo muito agressivo. Mas eu vou ali pra conduzir a vaca e ela morre. Só que eu tô com a... Minha mão tá envenenada, mano. Pega ela aqui, ó. Tenta você aí. Vou pegar uma aqui, ó. Vem cá, vem cá. E ela tá indo? Tá vindo atrás de mim aqui. Ixi, tio. Pra mim, você tá drogado, que não tem nada aí, não. Mas eu não consigo, ela não vem, não vem nada. Ah, a vaca morreu fora do abatedouro, tá falando. É, aí você não ganha as carnes, né? Aí, agora ela vem, agora ela vem, agora ela vem, agora ela tá vindo. Vem, vaquinha, vem. Vem, vaquinha, vem. Eu não consigo ver ela, tá vendo? Vem, vaquinha, para de ficar batendo a cabeça. Vem, vaquinha. Vem. Tô achando, manda a vaquinha de cachorro, né? Vem cá, vem. Você já deu muito leite, você já deu muito leite. A senhora tem que render, render mais um ganho para nós, tá ligado? É, onde é que tá, mano? Tava aqui a batedoura aqui, ó. Vem. Vem. É, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Você vai para um lugar melhor. Vem, 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 vem. Vem cá, vem. Vem aqui, isso. Isso. Fazer o que, né, mano? Mano, você já tá velhinha, já. Deixa eu tirar ela daqui, mano. Deixar um pouquinho para o lado. Aí, para não atrapalhar, né? A gente consegue tirar cinco pedaços de carne, né? Não, eu sou bruto. Eu tirei dez. Eu tirei dez porque eu quero tudo, mano. Dela. Para ganhar mais dinheiro. Cinco, caralho. O meu foi dez, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê vaca? Dez, mano. Tirei dez caras de vaca. Deixa eu pegar a mochila. Ô, eu tô interessado em saber dessas vacas, hein? Vestir. Parece que cada carne dessa vale setenta reais. Ô, louco, mano. Eu vou pegar umas vacas aqui, mano. Deixa eu ver umas vaquinhas que já estão mais ou menos. Deixa eu ver. Nossa, tem muita vaca. Eu tô achando até que é isso aqui que tá caindo no FPS do servidor. Deixa eu ver. Vem, vaca. Ih, a vaca morreu. Ah, deve ser o cara lá. Bora lá falar com ele. Ele vai vir por aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê o Cidadiones? Tá aqui, tá aqui. A vanzinha dele aqui. Opa! Olha o cara ali. Aqui, senhor! Ô, ô! Opa! Voltei. Ô, para aqui, a vaquinha aqui, ó. Palma, calma. Cadê? Calma, calma. É porque eu usei uma parada aqui, só eu vejo a vaca, tá ligado? Ah, é que eu ia falar, que esse bagulho que você usa tá estragado. É, mano. A vaquinha tá meio louco. Tá até te empurrando aí, você nem tá vendo, mano. Ai, vaca. Ela tá gostando aqui de mim, mano. Ela tá roçando aqui. Para, porra. Fica quieta, caramba. Vou pagar uma semana. Eita. Eu vou pagar uma semana, porque eu vou ter um compromisso assim, se essa é uma semana agora a outra, aí eu, tipo, não poderia ficar fazendo o serviço de leiteiro, entendeu? Ah, entendi. Mas quando eu ficava mais compromisso, eu venho aqui e pago o mês. Demorou, demorou. Fica tranquilo. Aí, tranquilo. Aqui, você pode tanto tirar o leite da vaca, quanto também você pode abater ela. Lógico. Seleciona aquela vaquinha, né? Que você tá vendo, que tá mais ou menos. Porque aquelas que tem bastante leite, tem que deixar elas vivas, né? E aí, você pode estar levando pro abate ali também. Tranquilo? Mas aí, o abate faz o que? Vende como? Como é que esse abate funciona? Aí, você vai abater ela e vai ganhar a carne dela, né, mano? Mas aí, a carne, ela dá pra vender? Como é que funciona? Sim, você pode vender a carne. Tá tranquilo. Tem que tirar a foto pra poder ficar livre aqui transitando. Fala com segurança, cadê ele? Ele tá por aqui, mano. É isso aí. Cadê o segurança? Vem cá. Vem cá, vaquinha, vem. 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 Me fala onde você comprou esse bagulho estragado aí, que eu nem vou comprar. É, mano, sei lá, tio. Ô, caramba, me deu uma chifrada, velho. Vem. Calma, pare de chifrar, porra. Cadê o segurança, mano? Deixa eu ver se ele tá por aqui. A vaca vem correndo, mano, se liga. Vem, vaca, vem, vaca. Porra, nem vou bater essa vaca. Cadê esse cara, tio? O cara sumiu, mano. Ah, tá lá na frente, ó. Ah, ele tá trazendo. Nossa, ele vai atropelar minha vaca. Vem pra cá, vaca, vem pra cá, senão você vai ser atropelado. Vem pra cá. Aí. Pode ir, pode ir. Se quiser, pode ir, mano. Não, eu só queria falar. Eu acho que eu vi ali, só que eu acho que ele teve um AVC, viu? Que ele tava ali pra mim, deu aquela piscadinha. Assim, assim. Então, eu faço o seguinte, eu vou pedir sua identidade aqui, que eu passo pra ele depois, que ele que tá anotando. Ô, Mimosa, fica parado, Mimosa. Ah, ele ali, ó. Ah, ele lá, olha lá, ele lá. Vai lá, deixa ele vir aqui. Aí, ó. Pode ir. Pode pegar a identidade dele aí, que ele já fez o pagamento. É de uma semana, de uma semana. É mesmo. Me passa aqui essa identidade. Vem, vem, vaquinha. Vem, Mimosa. Vem, Mimosa. Já tá dando trampo já, Mimosa. Meu Deus, toda ela tá me dando chifrada. Vem, 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 vem. Olha o carro, olha o carro. Vem. Vem, vem. Não, eu gostei muito de você. Eu não vou... Eu não vou fazer nada com você, não. Como é que eu paro de... E agora, mano? Agora a veurominha? Se eu... E agora? Você quer abater ela mesmo? Será que eu não consigo deixá-la aqui? Para! Você tá me dando chifrada, desgrama. Ô, vaquinha desgramada. Você quer dar uma chifrada, mano. Aí, chifra aí seus amigos, vai. Chifra seus amigos. Calma, devagar. Devagar, devagar. Isso, devagarzinho, devagarzinho. Vem cá. Devagarzinho, devagarzinho. Isso. Devagarzinho. Olha o meu dedo, olha o meu dedo, ó. Porra, devagar. Vem, vem embora, vambora. Você já tá me deixando com raiva já, mano. Vem. Vem, vaquinha. Vem, vaquinha. Vaquinha sumiu. What the hell? Vaca sumiu, mano. Nossa, acho que demorou um tempo, tá ligado? Ela some. Caralho, mano. Tá vendo aí as paradas? Que top, velho. Então a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, tá ligado? Hum, gostei, gostei, gostei. Eita, zó. O cara vai tá vindo aqui. Então, é... Você vai ser o primeiro a testar essa parada de... Se você quiser abater a vaca, tá ligado? Só se você quiser. Certo. Ô, segurança, os próximos... Mas se eu bater a vaca, eu vendo aonde? É, então. Aí você vai ter que dar uma olhadinha aí, mano. Eu tô achando que é lá no leite também. Lá onde você vende o leite, você vende a carne. É, no mesmo lugar? Acho que sim. Ô, segurança, os próximos, você não deixa, tá ligado? Ou o cara vai querer o leite, ou ele vai bater a vaca. Se ele quiser fazer os dois, vai ter que pagar a taxa um pouquinho maior. Demorou? A taxinha pros dois vai ser 20. Só o cidadão aqui que ganhou o desconto, que vai poder fazer os dois. Agora os próximos é 20. Porque agora o cara pode vender a carne também da vaca. Exatamente, se quiser os dois. Demorou? Mas se ele quiser só a carne, é 15 também? É, só a carne é 15. Só a carne. Mas aí você verifica, se ele sair com leite, você já pega tudo do leite dele, mano. Sem essa. Beleza, eu vou estar olhando aí, sempre que quando ele estiver saindo aqui, eu vou estar fazendo essa fiscalização aí. O servidor vai reiniciar. Demorou, demorou. Deixa ele lá dar uma deitada, descansar, que eu já volto aí, mano. É, o servidor vai reiniciar, guys. O servidor vai reiniciar, provavelmente vai corrigir alguma coisa. O FPS tá um pouquinho baixo mesmo do servidor. Eu não sei porquê. Pode ser as vacas, né? Então, deixa aquele likezão. Valeu, falou. Você viu a Mimosa ali, né, mano? A Mimosa tá brava, mano. A gente pode fazer alguma coisa com a Mimosa. Demorou? Então, valeu, falou e fui.